Música Hoje eu vim mostrar pra vocês o Range Rover Velar, sem dúvida o SUV mais bonito do mundo. Fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar mais detalhes desse carro incrível. Música Uma frente extremamente esportiva, carro com desenho único, faróis em LED e Range Rover com a grade em gloss black, sensores dianteiro e piloto adaptativo. Música Outro detalhe bem importante desse carro são as maçanetas retráteis. Além de trazer requinte e beleza ao carro, ajuda demais na aerodinâmica do veículo. O conjunto de beleza é incrível. Um aerofólio pensado para a aerodinâmica do carro, um desenho exclusivo de lanternas e esse para-choque, já com a saída de escapamento, que ajuda demais na esportividade do carro. A Range Rover Velar também trabalha com suspensão pneumática. Temos aqui o modo off-road, para trilhas, temos o modo normal, onde o carro vai trabalhar em rodovias e o modo de acesso para a entrada e saída do veículo com mais facilidade. Música Comodidade é tudo. E pensando nisso, o Range Rover Velar estaciona sozinho para você. A gente vai mostrar o passo a passo de um estacionamento perpendicular. Então eu seleciono o botão no parque assiste, ele me dá três opções de estacionamento. O paralelo, perpendicular e saída de estacionamento. A gente vai usar agora o perpendicular. Selecionado, eu vou com o carro até ele identificar sozinho a vaga para mim. Ele tem dois sensores, um no retrovisor direito e um no retrovisor esquerdo. Ele já identificou a vaga para mim, tá? A partir desse momento, ele pede para eu ir um pouquinho mais para frente, tá? Solto a mão do volante e trabalho só com o pedal do freio. Engato a ré. A partir desse momento, é tudo com o velar. Música O pessoal de estacionamento avisa que está muito próximo do carro. Ele pede para acionar o driver e um pouquinho para frente. Alinhamos o carro. Ele pede para engatar a ré. Música Pronto. O velar estaciona sozinho para você. Música Aqui dentro, a gente vai falar um pouco de entretenimento e tecnologia. O volante de Range Rover Velar, ele é extremamente intuitivo. Com esse novo painel dele em LED, as luzes só acendem quando o carro liga. O painel digital em TFT mostra também a possibilidade do condutor visualizar o mapa direto na tela principal. Sem precisar usar a tela auxiliar. Música Música O pareamento total do seu celular com o carro. O que faltava, a Range Rover Velar trouxe para você. Apple CarPlay e Android Auto. Os dois sistemas, agora com Waze e rede social no seu celular para o carro. Música Agora eu vou mostrar para vocês o modo da tração integral desse carro, tá? Então são vários modos de condução que eu tenho aqui. O modo dinâmico prioriza a velocidade e desempenho do veículo, tocando de marchas acima de 4.500 G. Temos o modo eco, onde o foco do carro reduzir todo o consumo de combustível. O modo conforto, indicado para todos os tipos de terreno, onde o cliente usa mais uso urbano e estrada. Aqui vamos um pouco para o 4x4, onde eu consigo utilizar o programa cascalho, neve e grama. Ideal também para dias de chuva, saída em baixa fricção. Aqui, lamas e buracos, no sentido de off-road, onde o cliente consegue usar a suspensão um pouco mais alta e o carro trabalha em velocidades menores. E o programa areia, onde eu consigo sair de atoleiros e dunas. Dentro das versões do Range Rover Velar, ele vai trabalhar com dois tipos de motorização. A 2.0 de 300 cv e a 3.0 V6 de 380 cv. Esse é o Range Rover Velar, o SUV mais bonito do mundo. Visite uma das nossas concessionárias de Euriport e faça o test drive.